Essa atenção, tem muita receita depois da primeira mensalidade, depois do primeiro mês que o seu cliente pagou e manter o contato com ele vai fazer com que você entenda o que é sucesso, que as expectativas vão mudando e ele não sai dessa ampulheta, ele fica, renova, paga mais, compra outros produtos, enfim. Gente, pra gente começar, eu já vou direto ao assunto que eu não gosto de enrolar muito. A gente tá falando de relacionamento, a gente tá falando de geração de lead, de contato, do principal ativo de uma empresa que é a base de contato dela, seja cliente, seja lead, enfim. E aí eu já queria puxar direto a Renata, que a Renata tem bastante experiência na Winnie by Design com estruturação de processo de pré-vendas, vendas, pós-venda, metodologia, já trabalhou aqui com a gente na RD, então a gente conhece muito bem a qualidade do conteúdo dele. E eu queria que a Renata já começasse esquentando esse webinar, falando um pouquinho mais de qual que, na sua visão, é a importância de uma empresa manter relacionamento, seja com seus leads, seja com seus clientes, enfim, fica super à vontade. E aí depois eu puxo o Diego, que ele também não vai escapar dessa. Beleza, Gu. É o seguinte, pra gente começar a falar, eu queria desenhar pra vocês o que significa o funil de vendas, a RD conhece super bem, o Diego também, pra gente entender o que que a gente, por que que é tão importante o relacionamento com nossos clientes depois que a gente colocou ele dentro do funil. Então imagina o seu típico funil de vendas, né? O que que a gente fez? A gente deitou esse funil e duplicou ele. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o funil de vendas, na verdade, depois que o seu cliente, depois que o prospect entra e se transforma em seu cliente, você tem muito mais oportunidades a partir do momento que ele entra do que simplesmente quando ele tá conversando com você. Então se a gente imaginar que a primeira fase aqui, aqui estão os prospects, o que que vai acontecer? Se a gente imaginar a primeira fase como sendo a conscientização, putz, tem um problema, como é que eu faço pra resolver? A segunda fase sendo a educação. Então ele entra, você começa a educar, começa a mostrar uma série de materiais, compartilhar materiais que você já tem pronto, webinars como esse que a gente tá fazendo agora, e-books, etc. Até que ele entende, putz, essa empresa faz sentido pra mim, é ela que eu vou selecionar pra trabalhar aqui com a gente. Então o que acontece? Na hora que ele compra, que a gente chama de commit, a partir daqui a gente tem o onboarding, que é fundamental nesse momento, então a gente entender como a gente faz pra pessoa entrar, esse cliente entrar, da forma correta e rapidamente começar o uso. Dentro do uso a gente tem um impacto que tem que ser muito grande, o mais rápido possível pra esse cliente. Por quê? Porque se a gente der o valor que ele tava esperando lá na frente, quando a gente começou a conversar com ele, e na sequência a gente fizer um bom onboarding e um excelente impacto pra essa equipe, do nosso produto, do nosso serviço, a sequência, que é a expansão, vai acontecer naturalmente. Então, essa pessoa, esse cliente vai comprar mais, vai renovar com a gente, vai comprar mais e vai fazer, por exemplo, um cross-sell. Então, imagina um banco, por exemplo, que vai comprar de você a sua solução, o que ele pode fazer? Ele pode apresentar você pra outras áreas. Por que eu quis desenhar isso aqui pra vocês e acho isso muito importante? Porque é o seguinte, quando a gente tá nessas duas fases, a gente tem o que a gente chama de motor de crescimento. Esse motor de crescimento é o que faz com que você venda mais pros mesmos clientes. Quando a gente marcou esse webinar, a gente não tinha o coronavírus. Agora a gente tá numa outra fase, num outro mundo, então a gente não pode deixar de falar sobre isso. Se você tem clientes, como você pode fazer pra aumentar o seu relacionamento com eles e vender mais pras mesmas pessoas, a partir do momento que você tem um grande impacto lá dentro? Então, sem me alongar muito e pra puxar o Diego pra essa conversa, Ah, obrigado pelo gancho, mais uma vez. Obrigado também pelo convite, Gu, participar, que é uma honra. Fazer parte da semana de marketing e relacionamento. Olha, até pra negócios recorrentes, que eu acho que é boa parte da audiência, é extremamente importante a gente pensar nesse aspecto, porque a gente estima que, eu já li alguns dados, que 3% da receita deixada por um cliente é na primeira mensalidade. Eu tenho muito mais ao longo dos 3 anos. E o próprio Iaco, da Winnie by Design, que eu adoro e ouço toda vez que ele tá falando, ele cita que você precisa ter muito mais cuidado com esse relacionamento, desde o marketing até o pós-venda, que a gente chama de Customer Success, agora tem um nome em inglês e bonito, pra que a gente cuide do relacionamento. Ele diz uma coisa que, pra mim, é muito chave nisso, a expectativa do seu cliente muda. O que você vendeu pra ele, daqui a 6 meses já não é mais sucesso, ele precisa dar um próximo passo. Então, todas essas áreas precisam entender de jornada, o que é jornada do cliente, não só aquele conceito raso, que a gente fala, ah, lá no marketing, ok, tal, jornada do cliente. Mas como é que meu cliente navega por essa ampulheta, que não é mais um funil, e o que ele espera, o que ela espera ser sucesso e essas expectativas vão mudando, ele ou ela só fica quando esse impacto é grande o suficiente e renovado. Então, peça atenção, tem muita receita depois da primeira mensalidade, depois do primeiro mês que o seu cliente pagou e manter o contato com ele vai fazer com que você entenda o que é sucesso, que as expectativas vão mudando e ele não sai dessa ampulheta, ele fica, renova, paga mais, compra outros produtos, enfim. Eles estão relembrando até o que o Iaco sempre diz e é algo que eu adicionaria. Ótimo, ótimo, muito bom. E aí, também entrando nesse contexto, a gente está super acostumado, acho que a MeTime é o Winnie by Design, a se relacionar com os leads, com os clientes, mas tem algumas empresas que nem isso elas conseguem fazer ou não fazem, ou não tem muito qual que é a relevância disso para o negócio delas. A gente sabe, por exemplo, um negócio local, muitas vezes ele é passivo na geração de demanda, ele espera alguém chegar ou alguém entrar em contato com você. E aí, pegando o gancho da Reb, falando de ampulheta, de todas as fases que essa ampulheta, no final das contas, influencia dentro da empresa, é legal destacar que a gente tem uma fase de relacionamento de marketing, então, que é uma responsabilidade do marketing fazer, depois esse relacionamento, para muitas das empresas, acaba passando para vendas, depois pós-vendas, e aí eu queria puxar de novo o Diego aqui para a gente tentar diferenciar. Diego, você que é um cara super experiente, trabalha com marketing da MeTime, grava o Cast for Closet, então, hoje a gente está virando aqui um pouquinho a responsabilidade. Cara, qual que é a diferença da responsabilidade de relacionamento de marketing para quando ela passa para vendas? Qual que é o papel de cada um deles dentro de uma empresa? Qual que é a importância disso, tanto para marketing quanto vendas? E se você quiser acessar para as vendas também, fica super à vontade. Massa. Tem um gráfico do Steve Patrizzi, que foi a primeira pessoa que eu vi fazendo, que é essa jornada que a Re comentou de educação, conscientização e educação, identificação da necessidade, avaliação, etc. E ele dizia que organizações de lento crescimento deixavam vendas educar o prospect, e organizações de rápido crescimento, o marketing cuida até a avaliação. Então, explicando de maneira bem rápida, as empresas normalmente costumam confundir onde? Nutrição com prospecção. Ou seja, e-mail, marketing, campanha, relacionamento ali, antes da venda, com prospecção. E eu costumo explicar que a diferença básica é seu lead entrou, achou você no Google, achou seu anúncio, baixou o material, como a Re falou, baixou um playbook, enfim, ouviu o Cast for Closet, falou, vou prestar atenção nisso aqui, seguiu, viu nossa newsletter. Até aí é relacionamento e marketing cuida. Marketing está fazendo o papel de educação. Eu estou mandando e-mails, se ele ou ela entrou em fluxo de automação, meu lead está na fase de nutrição, de educação. Isso é marketing. Quando meu lead fala, quando eu quero falar com a MeTime, eu entendi o que vocês fazem, eu entrei no site, eu levanto a mão, como a gente diz, uma levantada de mão, eu quero um contato comercial, a partir daí, o bom marketing para de enviar esses e-mails automáticos, que normalmente o foco são a levantada de mão, o pedido comercial, e começa a fazer prospecção. Aí, eu estou em conversas comerciais, eu estou em zona de negócio, eu vou explicar para o meu prospect qual que é a minha solução e como eu impacto o negócio dele. A partir daí, vendas toma conta, ou pré-vendas no começo, vendas depois. Mas é bom diferenciar nutrição de marketing, que são e-mails, campanhas, fluxos de automação, isso é marketing, e a partir da hora que o teu lead diz, eu quero conversar, ou você automaticamente, via outbound, se eu for ativamente falar com ele, você está em modo de venda, as conversas já são comerciais, e a intenção de compra é muito maior. Então, é legal separar nutrição de prospecção, acho que essa é a principal dúvida das pessoas. Quando isso fica claro, aí se mergulha na técnica de fazer nutrição bem feita, e se mergulha na técnica de fazer prospecção bem feita. Mas acho que essa é a dúvida mais inicial e a mais frequente de marqueteiros e pessoas que, e vendedores que vão prospectar ali de pré-vendedores, onde termina cada um. Aproveitando o seu gancho, Diego, só para a gente não perder esse assassínio. Olha só, para a gente completar isso aqui, se a gente imaginar que eu tenho duas fases dessa ampulheta, aqui é o que a gente chama de land, ou seja, quando eu conquisto os meus clientes, né, que vão entrar dentro aqui dessa máquina, esse motor de crescimento, e aqui eu tenho o expand. Então, imagina, isso que o Diego falou é super importante, porque marketing, ele mais ou menos está daqui até aqui. E se você for olhar vendas, tudo depende de quem você tem na sua equipe. Vendas pode estar daqui até aqui. Então, vendas, e aí pode ser o seu SDR, que também faz a parte de educação, compartilha mais materiais, depois da levantada de mão, por exemplo, até o fechamento por vendas. A parte de Customer Success, eu vou dar um cabelo em verde aqui para vocês, o que acontece? Customer Success está aqui. Então, para quem trabalha com RD, sabe muito bem que os IS estão aqui. O IS e o ISS. E CS está aqui nessa ponta. Por quê? Porque é onde a gente vai fazer o motor de crescimento. Se você conseguir entender isso como uma grande oportunidade para você e para o seu cliente, para vocês trabalharem em conjunto, e aí lembrando um pouquinho lá do começo da conversa, o Diego falou o seguinte, quando a gente entrega o valor para esse cliente, imagina que você está trabalhando com uma grande conta. Às vezes, uma grande conta demora muitos meses para fechar. Seis meses, nove meses, um ano, né? O que acontece? Quando você vai entregar esse impacto durante o uso, o que vai acontecer? talvez ele já não seja mais o impacto que ele precisava lá atrás. Então, na hora que você coloca essa empresa para dentro, é muito importante você confirmar qual é o impacto necessário você gerar nessa empresa que está te contratando. Qual é o impacto que o seu serviço ou o seu produto pode trazer. E só para complementar ainda mais, esse impacto, ele pode ser emocional ou racional. E o Hugo sabe bastante porque eles tiveram o treinamento com a gente. O impacto emocional é muito mais para o usuário final. Ele sofre até você adotar aquela ferramenta. Putz, até eu colocar uma ferramenta que me ajude no meu dia a dia de trabalho. O impacto emocional ele é muito mais ligado por exemplo a um CFO, a um CEO, a direção da empresa que está ligada a impactos tangíveis. Então, dinheiro, aumento de faturamento ou diminuição de custo. Então, só para ficar mais claro como é que a gente usa o raciocínio dessa ampulheta. Ótimo, ótimo. e aí puxando também um pouco mais esse gancho a gente já fez o treinamento com vocês então a gente já participou sabe muito bem e eu reforço o quanto é importante essa comunicação lá do topo do funil até o fundo dele ela tem que ser fluida. Ela tem que ser contínua. A gente participando e trabalhando com a Win by Design a gente fazer isso em conjunto. Os times de marketing, os times de vendas, os times de ES, os times de CS todo mundo tentando falar a mesma língua. E aí isso me vem também na cabeça um conceito que é super importante e que traz muito esse tipo de comunicação, de relacionamento que a gente vai ter e que às vezes as empresas não têm. Elas não pensam nisso e acho que esse para a gente é o passo número um. Independe do segmento, independe do tamanho da empresa, independe do tamanho do ticket que é o ICP que é o perfil ideal de cliente. E a Win by Design fala bastante sobre isso também e eu já vou te botar de novo na roda, Rê. Conta um pouco para a gente assim, primeiro, o que é o ICP? Qual é a importância dele para que as empresas saibam como se relacionar tanto com seus leads quanto com seus clientes? E, Diego, no final fica super à vontade para complementar porque a MeTime também fala bastante sobre isso. Então, o ICP nada mais é do que Ideal Customer Profile. Ou seja, para quem você está vendendo? Porque uma das coisas mais comuns da gente ver quando a gente começa um trabalho dentro de uma empresa é o seguinte, ah, mas o meu produto é super legal, meu produto é top, eu posso vender para todo mundo. Não façam isso. Lógico que você pode vender para todo mundo, mas tem gente que é mais fácil você vender, tem gente que tem mais fit com você, tem gente que você fala e ele fala, meu Deus, eu preciso disso, isso faz toda a diferença no meu dia a dia. É para essas pessoas que você tem que vender. Então, como é que eu faço para descobrir quem é o meu cliente ideal? Algumas formas existem, né? Então, você pode fazer entrevistas em profundidade com quem você já se relaciona com os seus clientes para você entender mais por que eles compraram de você, por que eles continuam com você, por que eles compraram mais de você e indicaram para outras empresas. Conversando com seus clientes atuais, você vai descobrir muita coisa que vai te levar ao seu ICP. Você também pode usar outras formas de fazer isso. você pode fazer algum tipo de outra pesquisa e aí você pode ir para o campo, você pode conversar e ver o que os concorrentes estão fazendo, você pode buscar outros materiais que te ajudem a construir isso. Mas é fundamental que você saiba para quem você tem que vender e não falar que você vende para qualquer pessoa. Porque, lógico, eu posso vender, mas para quem é ideal o meu produto? Para quem o meu serviço é ideal? Então, a hora que você tem isso muito claro, toda essa jornada faz sentido para a sua equipe e para o seu cliente. Então, fica muito mais fácil a conversa. Esse que o Google falou de fluidez é muito mais fácil. Você não vai ter silo nenhum porque a comunicação flui, todo mundo entende para quem vai vender, como vai vender e qual é a comunicação que eu vou colocar daqui para fora. O Diego falou muito sobre os materiais de marketing. Esses materiais de marketing, eles têm que demonstrar isso, né? É entender quem é esse ISP, quem são essas pessoas, quem são esses mercados com quem você está falando para configurar isso num material que vai ser compartilhado. Porque, senão, fica uma coisa sem pena em cabeça. Então, a gente tem que partir daí, né? Entender para que serve o meu produto e o meu serviço e como eu posso ajudar essas pessoas. Certo, Diego? Certíssimo. Posso adicionar um exemplo extremamente prático que aconteceu na me time, cara? Eu gosto de descrever porque ele é extremamente prático e, num determinado momento, janeiro de 2019, a gente começou a falar com gestores de empresas com mais de 200 funcionários, gestores comerciais de empresas com mais de 200 funcionários. Normalmente, esses gestores, essas gestoras, têm 20 vendedores por ali na equipe, tá? Digamos, traçamos o nosso perfil ideal de cliente. A gente queria falar com mais... Esse era um perfil de empresa que tira muito sucesso com a me time, tá? Fomos eu e o Rui fazer entrevistas com os nossos clientes que tinham esse tamanho. Temos várias. E eles nos relataram coisas do... E eu fiz perguntas exatamente iguais a recomendou. Quando você acorda, você põe os dois pés no chão, o que você faz depois? Eu queria conhecê-los assim. Como é que você vai para o trabalho? O que você ouve? E aí, alguns disseram, cara, eu não estou nem aí para o teu podcast, eu prefiro ler o blog. Eu imprimo seus posts e rabisco. E, cara, eu achava que isso não acontecia, tá? Para mim, o podcast estava tomando conta já no lugar do blog. E aí, eles me disseram coisas... Me disseram coisas assim e eu fui perguntando, cara, por que você compromete? O que te faria cancelar? Se eu desligasse alguma parte do produto, qual você ficaria extremamente bravo comigo, qual você nem ligaria? Essa foi uma pergunta que eu ouvi de um desenvolvedor da RD num team building e levei essa pergunta para o meu cliente, para vários deles. Enfim, por que você me trocaria por um concorrente? O que faria você não me trocar nunca por um concorrente? Enfim, eu fiz uma série de perguntas. Uma das respostas, o que tira teu sono hoje ou daqui a seis meses? Fiz essa pergunta para vários. Vários deles colocaram coisas do tipo, quando eu viajo, meu time não bate meta, meu time depende muito de uma pessoa para bater a meta total. Eu estou com medo de corte de custos no meu time. Várias frases que dizem respeito à produtividade comercial. Cada um chorou de uma forma diferente. Usou uma palavra diferente para falar de produtividade comercial. Chuta o que eu uso quando eu quero prospectar meu ICP? As mesmas palavras. Sr. Prospect, eu ajudo gestores comerciais a não dependerem de uma pessoa só ou baterem a meta quando viajam. Isso é um problema para você? Cara, e são e-mails com ótimas taxas de abertura e resposta. Por quê? Porque eu estou usando as palavras que esse ICP usa. Eu não estou usando as palavras que eu me time, acho que eles vão usar, entendeu? Isso é muito forte. E quando você entende o que é o teu perfil ideal de cliente, você vende muito mais rápido, o teu ciclo de venda cai, você começa a não ver mais vendedor desmotivado falando, eu não consigo falar com ninguém, quando eu falo é não. Enfim, as coisas começam a se... as engrenagens começam a trabalhar muito mais rápido e aí tu consegue muito mais efetividade na prospecção. Então, um exemplo rápido aí para vocês de como o ICP, como a gente tratar com seriedade o ICP fez com que a gente entendesse muito melhor e direcionasse o roadmap de produto, tá? Várias histórias de roadmap de produto que eu posso contar depois só dessas entrevistas. Então, conhecer seu cliente é muito, muito, muito importante. e aí e aí e aí Tchau, tchau.